Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Salmo 127, de 3 a 5. O título da nossa meditação é Fidelidade da Palavra. É encantador perceber em cada detalhe da vida o cumprimento das promessas de Deus e a fidelidade da sua palavra. As etapas da vida nos trazem experiências diversas. E é maravilhoso quando podemos olhar bem lá para trás, na infância mesmo, e distinguirmos o imenso amor e o cuidado de Deus conosco nos menores detalhes. Consigo claramente entender o quanto Deus teve misericórdia da minha vida física, mental e espiritual o tempo todo. Mais que isso, Ele não só me preservou e não desistiu de mim, como me abençoou profundamente. Uma das mais indescritíveis bênçãos de Deus na minha vida foi a maternidade. Eu era pouco mais que uma menina, 21 anos, quando eu fui mãe pela primeira vez. E com 25 eu já tinha mais um filho. Lindos, saudáveis e perfeitos. Com certeza eu falhei, e não pouco, em vários aspectos na educação deles. Eu tenho convicção que muitas vezes não fui o exemplo de vida cristã que eles deveriam ter. E sabemos que filhos aprendem por imitação. Ainda assim, a fidelidade e a misericórdia de Deus foram inabaláveis. Deus não retira nem altera a sua palavra. Assim, quando Ele prometeu ser o meu Deus, apesar de mim, e o Deus da minha descendência, apesar deles, em aliança perpétua, Ele cumpre. Eu vivo hoje mais uma verdade revelada na palavra que está registrada no nosso texto. Meu filho se une ao pai para lutar com ele por uma questão muito importante para a nossa família. Somos felizes porque Deus nos deu filhos. Somos abençoados quando recebemos dele essa bendita herança. A minha oração hoje por mim e por você é que possamos discernir o amor, o agir amoroso, direcionador e misericordioso de Deus nos detalhes da nossa vida. Que sejamos gratos por tudo que Ele já fez, faz e fará. E que o adoremos por quem Ele é. Deus é fiel desde a eternidade e o será para sempre. A Ele toda a glória, em nome de Jesus. Amém.